Blocks Fruits atualizou, Blocks Fruits Updates 17 parte 2 e mano, cá estamos velho. Primeiramente eu já queria pedir desculpas, até porque eu basicamente não ando trazendo muitos vídeos de Roblox, porque eu tô um pouco ocupado com algumas outras coisas, mas tudo vai se normalizar. A gente não tá hoje aqui pra falar de história triste, a gente tá aqui basicamente pra mostrar e falar sobre algumas coisas. O update 17.2, vamos chamar assim, o update 17 parte 2, atualizou e com ele novas coisas vieram. Depois no final do vídeo eu vou entrar em mais detalhes, pra aqueles que quiserem souber, detalhe por detalhe, eu vou falar sobre todas as atualizações, mas agora eu vou mostrar no jogo pra vocês o que atualizou, tá bom? E cá estamos no primeiro mundo, porque eu tava fazendo algumas coisas e pelo que eu já percebo, parece que o jogo tá bem mais bonito, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que eles deram uma reformulada em algumas coisas, tipo assim, é só impressão, tá gente? Eu não tô falando que realmente é isso. E vamos lá, vamos pro terceiro mar e uma das coisas que eu queria falar com vocês, né, que tipo assim, jamais deixa a gente impactado, né, é, pera, eles mudaram algumas coisas ali, parece que eles reformularam o Skypiea? Pera, é impressão minha ou eles reformularam o Skypiea? Nossa, aparentemente eles reformularam o Skypiea, porque antes o Skypiea não tinha esses negócios, era muito difícil de você subir, e aparentemente eles colocaram uma espécie de um caminho, né, até porque se você for parar pra pensar numa própria anime, pra você subir em Skypiea, existia tipo a água ali, né, e é, de fato, eles fizeram um negócio que, cara, isso daqui ajuda bastante quem é iniciante, porque pra subir não é nada fácil, e real, mano, eles fizeram um caminho mesmo, e agora, tipo assim, não tem mais problema algum pra subir em Skypiea, caramba, isso vai ajudar demais, mano. Nossa, God, gostei, gostei, isso daqui, isso daqui vai ajudar muito, ainda mais agora na minha, na minha conta de gunner, né, mano, na minha conta, ó, fizeram pra cá, tipo assim, se você for sem paciência, você pode ir subindo diretão, né, mas show, velho, ó, olha como é que é a animação agora quando eu ativo o, o Haki, caramba, o Haki não, quando eu ativo o, o, ai, agora eu fugi da cabeça, o meu Mink, isso, deixa eu quebrar aqui, vamos ver se mudou alguma coisa lá em cima, ahn, aqui aparentemente não, outra coisa também que eles falaram é que eles atualizaram o tempo de respawn do, do, como eu posso explicar, eles atualizaram o tempo de respawn dos bosses, então os bosses estão spawnando mais rápido, principalmente aqui no primeiro mundo, e isso é bom, mano, porque vai ajudar quem realmente é um novo jogador, mas vamos lá pro segundo mundo. E uma coisa que é legal e que com certeza vai ajudar muita gente que tá começando, é que é o seguinte, agora a gente tem a bússola que quando você clica, ela vai mostrar pra você aonde tá o último NPC, tipo o NPC que você tem que derrotar, então tipo assim, agora tá mostrando, ó, deixa eu clicar em track, vamos ver, ó, tá indicando exatamente pra onde eu tenho que ir pra derrotar o último NPC desse mundo pra eu, tipo assim, fazer a missão, tá ligado? Então, isso vai ajudar muito, né, as pessoas às vezes na hora de upar, então aqui ó, tá mostrando exatamente, eu vou lá no finalzinho pra mostrar pra vocês, mas aqui tá mostrando exatamente a Ilha da Caveira, ó, ali ó, então ele mostra certinho pra onde você precisa ir, então se você quiser desligar aqui, você pode desligar, não necessariamente sempre precisa estar ativo, né, mas aquilo ali é uma coisa que ajuda muito, né, as pessoas, principalmente os iniciantes, hoje a gente já se acostumou, né, mas o que eu tô mais ansioso mesmo é pra ver o terceiro mundo, porque eu acredito que a diferença mais gritante está lá. Cá estamos no terceiro mundo e eu já vou pegar direto logo o meu barcones, eu vou ativar aqui porque provavelmente vai me mostrar pra onde tá a última ilha, né, já que no caso eu pei o que dava pra upar, e lembrando que eu já não tô mais no level máximo, porque agora o level máximo é o level 2300, então a gente vai ter que upar tudo de novo. Cara, você tá indicando pra Ilha do Amendoim, que ironia do destino, eu preciso saber onde que é essa última ilha, eu acho que a Ilha do Bolo, eu acho que ainda continua sendo a Ilha do Amendoim, a gente viu isso, eu acho que eles só expandiram e reformularam, aquela ilha ela tava realmente pequena, eu acho que ficou meio que tudo ali junto, e também eu não acho que tem muito sentido eles adicionarem uma nova ilha, eu acho que fica meio muito desconexo ali as coisas, mas vamos ver como é que tá isso daqui, realmente se é aqui, né, caramba, mano, o negócio mudou, a gente já percebe ali que mudou, realmente mudou, nossa, ela é atrás, tipo ali são ilhas pequenas, e a ilhona tá lá no fundo, caramba, que legal, mano, ficou muito bonito daqui, eu acho que é uma das ilhas que eu mais gosto, pelo fato de ser essa temática totalmente diferente, né, e vamos ver o que tem aqui, pra gente poder dar uma olhada, a gente tem aqui um lugar pra poder setar spawn, que eu acho que vai ser aqui, não vou salvar, não vou salvar, vai, vamos ver, aqui tem a missão, Cake Guest, né, que é onde ele tá mostrando pra gente, ok, tem as missões aqui, mas eu não vou pegar, aqui a gente tem um Drip Mama, Hey, You still need Drip Portal open, eu preciso pegar alguma coisa pra abrir um portal, tá, eu não sei exatamente o que é isso daqui, mas deve servir pra alguma coisa, tá, todos eles aqui são espadachim, isso daqui vai ser um pequeno problema pra gente poder derrotar, vamos ver mais o que esconde aqui nessa ilha, a gente tem esses caras aqui, aqui dentro, o que que tem aqui dentro? Tá, parece uma espécie de um labirinto, tá, aqui, o que que você faz, você vende alguma coisa pra gente? Release nest, ah, vai, nossa, vai ter alguma coisa muito louca aqui, mano, caramba, que da hora, que da hora, da hora, da hora, vai ter alguma coisa muito louca, e uma coisa que eu já fiquei triste, e que eu já vou adiantando logo pra vocês, é que sim, mano, os caras não colocaram, pra despertar a Doug, eu já imaginava, a Doug vai ser o último, mano, é tipo assim, é o que todo mundo tá esperando, nós, hoje, nós teremos outra fruta, né, e eu acredito, também, que é o que mais faz sentido, e onde será que a gente derrotaria o, o último boss aqui, mano, ó, tem um baúzinho aqui, caramba, mano, fico no buracones ali, deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui no chat, nada, é, a gente já, viu algumas coisas aqui, já logo de princípio, mas, né, daquele jeito, aqui não serve pra nada, aqui a gente tem que abrir, não tem nada aqui, é, não sei exatamente onde fica o, o boy zorengo, e não dá pra gente saber também, porque agora provavelmente ele não vai tá spawnado, mas, cara, muito legal esse sistema de mostrar pra gente, né, aonde que a gente consegue, tipo, como eu posso explicar, onde a gente consegue ir, como é que vai e tal, isso vai ajudar bastante a rapaziada, eu quero ver se realmente apareceu, né, até porque, tipo assim, se eu digito, ah, aparece ali que eu sou Celestial Swordsman, eu quero ver se apareceu agora a minha tag, né, porque eu me juntei ao clã do, do Reds, né, então eu quero ver se vai mudar alguma coisa, se a gente ganhou a tag ou não, tá, agora eu quero ver realmente aonde que eu vou pegar esse título, eu acho que ele é aqui, ó, Exatamente, vamos ver se apareceu algum título novo, nossa, Shinigami, Final Herald, Collect 250 Bonny, Citizen, Ripindra, tá, aparentemente a gente ainda não ganhou nada, é, eu não tô achando nenhuma, nenhuma tag desse jeito, é, tem algumas tags ali que eu ainda não peguei, mas, é isso, eu acho que a gente não ganhou essa tag que eu tava esperando, e, mano, tem algumas coisas, ah, eu sei que a gente parece que pode trocar mais, né, pode, pode fazer, fazer mais algumas trocas, deixa eu vir aqui, fruta da barreira, não veio nada de bom, e, deixa eu ver aqui o que tem, se exatamente entrou alguma fruta nova, eu acredito que não, acredito que dessa vez eles não adicionaram nenhuma fruta, tem a gravidade de caso você queira comprar, mas não, eles não adicionaram nenhuma fruta, eu sei que algumas frutas tiveram algumas, skills mudadas, né, mano, vamos ver aqui no inventário se mudou alguma coisa, não, basicamente é isso, tá tudo aqui do jeito que tem que ser, nossa, tá tipo, tudo, tudo meio que bagunçado, mas agora eu vou fazer o seguinte, ah, tem algumas coisas aqui, Hippie Family, caramba, Pixel Dark Blade, Hippie Indra Chan, Entendi, são algumas coisas, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente, e eu vou abrir, tipo assim, as coisas do jogo, tipo assim, agora vai ser uma parte mais onde eu vou detalhar exatamente o que aconteceu na atualização, então, mano, eu vou tentar fazer isso de uma maneira breve, rápida, e, pra que todo mundo entenda, e, fique por dentro do que tá acontecendo, é, rapaziada, tudo isso aqui que vocês estão vendo, são as notas da atualização, tem até uma outra parte, da página aqui, então tem bastante coisa, mas, ó, primeiramente, o evento de Natal acabou, o nível máximo passou pra 2300, a nova ilha foi adicionada, que é a Terra do Bolo, derrote inimigos suficientes para convocar o novo Raid Boss, então a gente precisa derrotar 500, que eu acho que é o que significa aquele primeiro lá, então a gente tem que ver aí qual que é, foi adicionado o Despertar da Fênix, adicionava um novo acessório, uma nova arma, e títulos, quais títulos eu não sei, adicionado eventos marítimos, no Mar 2 e no Mar 3, no Mundo 2 e no Mundo 3, os Cias Events, né, como são chamados, irão aparecer aleatoriamente, quando o jogador estiver dirigindo seu barco, eles ocorrem com frequência, mais frequência no Mar 3, e esses são os eventos, Ship Ride, que são NPCs que começaram a atacar aleatoriamente seu barco, e você pode derrotar, obter recompensas de fragmento, e possivelmente uma fruta aleatória, então tipo, você vai se equivaler a Ride, e tipo, o castelo que tem, o Ride não, a... agora, a Factory, Seabish, que agora, a mesma recompensa de antes, e, continua a mesma coisa, só que eles reformularam o visual da Seabish, o Rambin, que, é, que é só no terceiro mar, que várias férias marinhas aparecerão, durante uma tempestade, que são várias Seabishs, e derrote para obter mais recompensas de fragmento, então, aparentemente só vai dar fragmento pra gente, mas se for bastante, vale a pena. A Amirage Island, que é tipo, uma ilha secreta que esconde tesouros, eu não sei exatamente o que ela esconde, mas, né, a gente tem que ver como é que vai acontecer esse evento também, é, mas, em breve, então, provavelmente eles vão adicionar mais coisas, que nem tá ali, eles já colocaram algumas coisas no mapa, porque provavelmente eles vão utilizar na próxima atualização, porque pra quem não sabe, o update 17 foi dividido em três partes, né, enfim, a dificuldade aumentada com o nível do jogador, isso também se aplica a Seabishs que anteriormente não corria, então agora, aparentemente, quanto mais level você tem, mais difíceis as coisas vão ser, então agora fica muito legal pra gente fazer aqueles desafios, porque, tipo assim, né, mano, o negócio começou a ficar mais difícil. Reimplementamento de server Bowser, isso aqui não é muito interessante, caso você queira pesquisar servidor, enfim, reformuladas as animações de algumas armas, e eles vão colocar outras em breve, foi que nem eu falei, né, mano, eu acredito que o Bloxfrit, ele tá querendo deixar o jogo mais bonito, é... adicionado um contador de dano para combos, que pode ser alterado nas configurações, olha, isso aqui é interessante, vamos ver como é que esse negócio funciona. Tá, onde tá a... Será que eu tenho que tá com o hacke ativo? Pera. Não sei. Ah, agora apareceu. Olha lá. 4 mil, 5 mil. Ah, que da hora. Aparece aqui, caramba. Nossa senhora, o negócio tá meio bugado. Mas isso é muito legal, velho. Tipo assim, isso é legal, porque se você quiser combar, ó, ó, você sabe mais ou menos quanto de dano você vai dar. Isso é muito legal agora, pra gente poder testar as frutas, então, isso foi uma coisa bem bacana. Também foi adicionado o rastreador de missões, que é aquela bússola que eu mostrei pra vocês. É, adicionada invasões avançadas que devem ser desbloqueadas primeiro, e são mais difíceis de concluir. Além disso, a dificuldade das invasões agora aumentará o nível do jogador. Enfim, não sei o que que você... Ah, acho que isso é aquilo que acontece lá no castelo. Pode ser. Adicionada compensação de ping para atordoamentos, os jogadores com ping mais alto devem ter melhor experiência de combate agora. Melhor ou globalmente a experiência de cada missão, então a gente tem que ver como é que vão ser as missões daqui pra frente. Como eu tô upando uma conta nova, então pode ser que eu note diferença, né? Vamos ver. Para nerfar o aimbort, as armas agora causarão dano reduzido, e outros jogadores... Ah, tá. Nossa, mas aí é meio triste, né? Porque eu tava como atirador, e agora eles nerfaram os danos das habilidades. Enfim, o primeiro golpe causará 100 de dano, o segundo hit dará 66, e o terceiro 33. Após alguns segundos, o cronômetro de dano será reiniciado. Essas mudanças só se aplicam quando seu oponente está em movimento. As armas sempre causarão dano total quando o oponente não estiver se movendo. Isso deve permitir que os jogadores legítimos continuem usando armas de forma eficazes. Né? O cara tava... O pessoal tava usando o hack, enfim, fizeram isso, né? Reformulado bônus de maestria. Isso eu falo pra vocês que foi algo que eu não entendi muito bem, eu vou ver, vou ler de novo aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Em vez de ganhar um ponto a cada três níveis de maestria, você ganhará um ponto a cada quatro níveis e uma pequena porcentagem com base no seu nível de jogador. Até 10% do nível de jogador em 600 de maestria. Exemplo, no nível 2300 e 500 de maestria, você deve ter 500 dividido por 4, mais dos 2300 vezes... 300 pontos extra. Ah, tá. Eles falam daquele ponto que fica a mais quando você usa alguma coisa. Tipo, se você tá usando fruta, você ganha mais ponto em fruta. Eles tão falando basicamente disso. Basicamente, isso só faz ganhar mais estatísticas no sistema de maestria. Então, coisa boa pra gente. Adicionado quadros de fanarts, que foi o que a gente mostrou ali. Adicionado uma opção de restauração de dados para pessoas que foram banidas falsamente. Também reduziu a punição de dados. Enfim, isso aqui é pra ban. Atualmente testado um novo método de tradução de texto. Isso é bom, porque a gente quer... No IPR da... Em breve vai ter talandês. Ao subir de nível, sua saúde e energia serão curadas em 70%. Se você não estiver em combate PVP. Então, se não estiver no PVP, eu upar. Mas é, vai ser muito difícil você upar durante o PVP, né? Se você usar isso como uma estratégia. Adicionado mais alguns títulos, barra recompensas de youtuber. Ai, queria ter minha recompensa. Agora, a tripulação pode ter 30 pessoas. Antes era 25. Alterado o máximo de negociações diárias. Antes era 4. Agora você pode trocar 5 vezes. Recompense de honra máxima alterada para 30 milhões. No entanto, você não ganhará nenhum tipo de impulso adicional de PVP após os 25 milhões. Então, aquele pessoal tryhard, agora pode chegar nos 30 milhões. Tá liberado. Renomeado treasure caps para fruit storage e deu a ele um ícone adequado. Hum, legal. QOL. Tentar gastar mais pontos de estatísticas que você tem atualmente agora. A quantidade máxima de pontos você pode... Ah, tá, entendi. Lembra quando a gente colocava, tipo, eu tinha que colocar, para colocar o máximo em fruta, eu tinha que colocar 2.199. Agora, se você colocar um número aleatório e clicar, vai encher, tá ligado? Isso é muito bom. Melhorado o efeito visual nas habilidades V3, que foi isso que a gente viu na Mink. Melhorou os efeitos visuais nas habilidades de Dark Blade. Hum, essa eu quero ver. Tô aqui com a Dark Blade. Caramba. Ficou bonitão, hein? Eu gostei. Caramba. Aprovado. Melhoraram também os efeitos da habilidade da Rumble. A qualidade no efeito no vento do Death Step. Melhorou o indicador de maestria 2x. Eu vi ali, né? Tá meio bugado. Adicionado a otiminação de LOD ao Cia 3. Isso deve aumentar o FPS médio. Legal pro pessoal que sofreu com o FPS. Combate de cliques altamente. Isso deverá... Ok. Hitbox servidor atualmente otimizadas. Ping. Física do servidor otimizada. Isso deve diminuir o ping. Tudo isso pro ping. Reduzido o tempo de respaldo dos chefes do primeiro Cia para a melhor experiência. Então, os bosses do primeiro mar vão spawnar mais rápido. Reduzido o cooldown de frutas de apenas 2 movimentos. Bomb e Spike. Então, elas vão ser mais rápidas para você usar. Enquanto a observação V2 estiver ativa, perseguindo um jogador em combate que está tentando fugir, aumentará... Se alguém estiver tentando fugir de mim, eu vou ficar 50% mais rápido para conseguir alcançar ele. Então, agora o PVP vai ficar diferente, mano. A observação agora exibe níveis corretamente. Nerfou o hitbox e atordoou no movimento Z da Poli V2. Aí, né? Tirou... Provavelmente vai tirar a arma do jogo. Ligeiramente nerfados, estunda-se de rifle. Nossa, o pessoal gostava de combate com essa arma. Não vai mais usar mais. Mudanças no Karate Sharkman. O X agora quebra a observação. Então, tipo assim, não tem como você usar o haki da observação no X. E o hitbox do Z agora ficou maior no final do ataque. Isso é bom. Ciborgue V3. Reformulada a habilidade especial. Agora ela desativa a habilidade de observação de oponentes próximos com partículas fracas de raios. Caramba! Também aumentada a defesa de 30% e está ativo. Ah! Nossa, isso aqui é legal. Mudança na V3. Habilidade especial. Tá, vamos ver o que mudou no Skypiea. Agora também aumenta a defesa em 15% em vez de nerfar seu dano em 30%. Legal. Verdadeiras mudanças da katana tripla. Lag final reduzido. Fez o X se mover um pouco mais rápido e maior. Geralmente bufado. Nada demais. Mudança na send V2. Mudaram o dano. O movimento do X. O modo mais rápido agora reduz partículas do movimento Z e do V. Mudanças na dark V2. Geralmente teve fogo. Ah! Hitbox. Mudança na chama V2. O movimento F agora tem aumento de velocidade inicial maior. Aumentou o dano do movimento Z. Além disso, cresce de tamanho à medida que viaja. Nossa, então vai aumentando o tamanho. A light. Os projetos do X têm alcance maior. E ignoram a observação. Alteração na magma V2. As bolas de magma agora causam um dano de carrapato muito maior. Então, tipo assim, fica tipo sangramento, alguma coisa assim, queimadura. O dano de explosão levemente aprimorado no Z. E o C agora ignora a observação. Legal. Ice e V2 reformularam o V e fez atordoar por mais tempo e lançar mais rápido, como no V1. No entanto, ele não pode mais ser lançado no ar. Aí, né? Quebra um pouquinho, mas vamos ver como é que faz isso aí. O C atordoa por mais tempo e viaja um pouco mais rápido, que anda um pouco mais rápido. Cadeia V2? Cadeia V2. String. Ah, tá. Aumentou bastante a mira automática e a velocidade do movimento Z. Na Soul. É Soul? Acho que é. Na Fruta da Alma. Foi reduzido o X, o C e o F. Ok. Na Control. Tempos de espera reduzidos. Aumentou o dano no movimento V. Na Dragon. Enquanto transformado, recebe dano. Agora aumenta seu medidor de fúria de todas. Ah, agora você vai tomar dano. Ah, o cara quando virava Dragon não tomava dano. Agora tá lascado. Enquanto transformado, ok. Reduzido o dano do Z e do X quando tá transformado. Defesa ali geralmente aumentada enquanto transformada. Faz sentido, né? Se você vai tomar dano agora aumenta um pouco a defesa. Reduzido bastante o dreno de fúria. Na Veneno. Na Venom. Reduzido bastante. Nossa, mano. Aí quebraram com a Fruta. Na Diamante. Aumento de defesa passiva de 22 para 25. Na Falcão. De 7,5 para 10. Não vai mudar em nada. Na Dor. O 3 para com a C agora. Ele dá frames de imunidade por curto período de tempo. A Bizento ficou mais barato. E aumentaram o hitbox do X. Aqui foram algumas correções de bug, né mano? Que você pode ver. Mas cara, é isso. Essa foi a atualização do Blocks Fruit resumidamente. Agora a gente vai pro que interessa, né mano? A gente vai ver o que realmente como acontece as coisas. Vamos despertar a Falcon. A Falcon não. A Fênix. E é isso família. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. E tchau.